Boa noite aí a todos, vamos com mais uma aula e deixa eu marcar aqui vocês. Sidoka, Oneide, Fátima, Sueli e os demais. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, marquei todos. Oi, Cícera, Valdice, Dete, Rita, Gilda, Laurique, Drica, Márcia, Helena, Luiz. Acho que eu falei o nome de todos. Aliás, todos os que deram boa noite e boa noite aos demais aí. Pessoal, lembrando que eu fiz o quê? Vocês já sabem como são dois elementos, duas rosas. Eu tirei a rosa daqui, coloquei essa e essa aqui, para que vocês entendam como funciona, como ela é, tá bom? A de vocês só tem mais outra rosa. Deixa eu pegar aqui um pincel. Boa noite, Lenardi. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá? Vamos pintar rosas. E aí, estão preparados? Jantaram bem? Vamos lá, né? Gente, primeira coisa, você tem de saber o partido, né? Um partido. O que seria esse partido? Um fundo, uma cor. O partido que você vai iniciar, né? Um partido, já tá dizendo, né? Uma direção. De onde eu vou partir? O que eu vou partir? É igual quando você vai... É boa noite. Pessoal, tá falhando aí que a Lenardi falou que tá falhando. Confere aí pra mim se tá cortando ou se tá normal. Oi, Eliseta. Ah, que bom. Que benção. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá agora. Então, você tem de ter um partido. Por exemplo, quando você vai fazer uma casa, né? Você tem de ter um partido. É... O que eu preciso pra essa casa? Quais as minhas necessidades? Quantos quartos? O que vai? Mesmo assim, é uma pintura. Qual a cor do meu tecido? Qual a cor do meu bico? Né? Qual a cor da minha rosa? Entendeu? Então, você já organiza essas informações. É... Já organiza essas informações e parte pintar ela. Então, aqui eu já sei que eu vou partir pra uma cor quente. Né? Que eu vou pra uma cor quente. Se eu sei que eu vou pra uma cor quente, eu já tenho de estar aqui, ó... Em mente, a minha cor que eu vou utilizar para esfumar. Certo? Que vai ser o meu partido. Já vou partir de uma cor fria. Ó, vou começar. Vou com turquesa. Tá? É um azulzinho. Sempre casa bom com cores quente. Pego um pouquinho, isquinha, que vocês já sabem. Tiro o excesso na minha mão. E já venho... Circulando. Pouquíssimo. Fazer o meu trabalho de esfumar. Ó. Cuidado, gente. Bato nessa tecla mais uma vez. Cuidado com os exageros. Mesmo sendo uma cor fria, não precisa você fazer aquela pintura toda com ele. Entendeu? É apenas um essumado para destacar mais o seu trabalho. Destacar mais a sua pintura. Ó. Venho aqui. Pouquíssima cor. Lembrando que é o mesmo risco, só que eu tirei uma das rosas. Tá? Porque senão leva muito tempo. Ó. Venho aqui em volta daquele botão virado, né? Que eu coloquei ele também para trabalharmos ele. Olha lá. Ó. Percebam a quantidade. Memorize. Usem a memória fotográfica de vocês, ó. Né? Pouco. Foi pouca tinta que eu usei. Não é isso? E a folha, né? Que eu vou trabalhar ela, pessoal. Inclusive, eu tava trabalhando no outro grupo. Tá? Mostrando como você vai ter mais facilidade. Certo? Certo? Como você vai ter mais facilidade. Turquesa. Mas pode ser outro azulzinho. Pode ser o verde glacial. Pode ser esses azuis fraquinhos, ó. Isso aqui foi o turquesa. Pronto. Vamos lá. Como fazer a folha. Gente, você que tá pintando... Eu não tô pintando num saco porque eu tô sem sacaria. Mas vocês já viram eu pintando na sacaria. O que é que você faz? Tá com dificuldade? Oi, Dina. Tá com dificuldade em espalhar a tinta? Né? Que é uma das dificuldades que vocês têm. O que é que você vai fazer? Pega o diluente, passa antes na folha e vem pintar. Deixa ele úmido e vem pintar. Tá ok? Prestar atenção nessa dica. Se tá com dificuldade, passa antes o diluente e volta a pintar. Tá certo? Ó. Eu vou trabalhar com ele, ó. Vou pegar aqui uma tampa pequena. Coloco um pouquinho dele. Eu não vou passar no tecido. Por que o senhor não vai passar no tecido? Porque olha o tecido que eu tô trabalhando. Tecido bem fininho. Já se eu tivesse com o guardanapo, eu iria passar assim. Pra que eu deixasse a tinta mais fina, que eu tivesse uma facilidade de passar a tinta. Certo? Eu vou com verde seco. Quem não tem o seco pode ir com grama. E vou direto para as folhas. Vou colocar aqui, ó. Vou dar uma umedecida. Mesmo assim, já vou umedecer o meu pincel no diluente. Tá bom? Pra que eu tenha mais facilidade de espalhar a minha tinta. Ó. 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 Falei disso. Falei disso. Cuidado com folhas muito forte. Por quê? Porque a rosa é algo mais delicado. Né? Isso? Então, evita usar tons muito pesado, muito forte. Ó. Eu tenho uma facilidade de espalhar a minha tinta quando ela tá com diluente. Ó. Ele deixa a tinta mais fina. Ó. Ó. Tem. Tá? Tchau. Vou passar nelas todas. Boa noite. Boa noite, Dilma, de novo. Verde seco. Verde seco, pessoal. Pode ser o grama, tá? Mas se tiver o seco, ele é muito bom. Ó, preencho. Lembrando que eu tirei a rosa daqui e coloquei essa folha, tá? Amém, irmã? Vamos lá. E o que é que eu vou fazer aqui? Olha bem. Presta bem atenção que folhinha fácil. Vou pegar verde pinheiro. Verde pinheiro. Pontinha do pincel. Pontinha do pincel. Venho primeiro aqui nessa de baixo, ó. Separo. Puxo para o lado, ó. Puxo aqui para o lado. Abro aqui para o outro. Com leveza, gente. Pra não ficar aquilo quadrado. Tá certo? Me guio pelo a linha do meio, ó. Me guio por essa linha do meio. Tá, deixa eu baixar mais um pouquinho. Olha lá. Vamos lá. E venho. Toca um pouquinho no diluente para ficar bem mais líquida a minha tinta, ó. Fiz essa aqui embaixo. Ó. Tá? Olha o que é que eu vou fazer. Eu venho aqui. Deixa um espaço. Venho com outro, ó. Bem leve, ó. Com outra, pego um pouquinho de diluente, pouquinho de verde. Verde musgo. Verde pinheiro. E subo aqui, ó. Do outro lado, tá? Cuidado para não ficar aquilo reto. Aquilo que... É... Sem vida. Ó. Tá vendo? Dando volume, dando leveza, dando movimento. Venho aqui também, ó. Passo aqui na parte de baixo, pra um lado. Faço a linha do meio, que é onde eu vou me guiar. Certo? Como aqui embaixo já tem sombra. Ó. Embaixo já tem sombra. Eu vou evitar colocar aqui. Vou vir aqui mais acima, ó. Coloco um pouquinho. Venho aqui. Puxo um pouquinho. Ó. Venho aqui. Tá vendo? Puxo. E venho puxando essas listras. Três listras cada lado. Porém, não deixo ela aquilo reta, sem vida. Olha lá. Vamos aqui. Linha do meio, né? Aí eu venho, puxo uma. Não vou puxar aqui embaixo, porque tem sombra embaixo. Duas. Venho aqui, ó. Já passo no contorno. Já organizo o contorno. E olha como ela vai ficando delicada. Né? É uma folhinha bem delicada. Como eu disse a vocês, quando a gente pinta rosa, tem de ter essa sutileza. Ó. Venho aqui. Faço aqui a sombra aqui embaixo. Tudo que tá por baixo recebe sombra. Faço o guia, né? Que é sempre essa linha do meio. E venho, puxo uma mais acima, puxo outra, do outro lado. A mesma coisa. Olha lá. Volto com uma isca do branco, tá? Também com diluente. Branco e um pouquinho de diluente. Porque eu não quero que o branco mostre. Eu quero que mostre mais, né? Que ele fique bem transparente. Então eu uso ele, ó. Com diluente. Pouquíssima tinta. Eu venho, ó. Na onde? Nos espaços que ficaram em branco. Ó. Pego o diluente pra que ele fique bem transparente. Ó. E eu vou organizar esse branco pra que ele apague de vez. Aliás, que apague de vez não, né? Vem aqui unindo, ó. Tá vendo? Olha que folhinha legal, ó. Deixo só o reflexo dele. E vou fazendo sempre a união entre as tintas. Que bom, Tília. Ó. Você tem que unir aqui, tá, Tília? E já ir deixando o seu contorno daqui já organizado, ó. Ó. E unindo as tintas. Usa diluente. Ó. Vamos aqui. Um pouquinho. Um pouquinho aqui. Ó. Como ele fica transparente, né? O branco com o diluente. Olha lá. E aí? Gostaram da folha, né? Simples. Ó. Faço aqui uma união pra não ficar aquilo tudo separado. As cores bem separadas. Eu quero sutileza. E ainda venho. Esquinha do branco. Ó. Eu vou pegar um pincel mais macio. Ó. Peguei esse pincel macio, mas vocês podem ir com pincéis normal, tá? Já que eu tenho esse, vou usar ele, ó. Vou olhar ainda, Rosângela, tá bom? Ó. Eu venho fazer os talinhos, ó. No meio. Esquinha de branco. Já vou puxar esse aqui. Ó. O marfinele, ele não vai lhe auxiliar em nada, na verdade, né? Assim. Mas você pode ir com o branco. Pinta uma em uma folha, tá bom? Pra que ela não seca, que ela não chegue a secar, tá certo? Então, enquanto ela estiver úmida, você vem pintando. Já faz uma, já finaliza. Vai pra outra, finaliza. Tá certo? Pra que ela não fique seca. Porque se ela ficar seca, o branco vai ficar muito forte. As cores vai ficar muito forte. Olha aí. Então, eu fiz essas folhas. Outra coisa. Se eu quiser fazer, ó. Fiz com esse pincel, ó. Cerdas macia. Mas, eu posso ir com o pincel normal. Vou com o pincel normal, porque eu sei que muitas vezes vocês não têm, ó. Pincel duro. Tá? Só fininho. Branco, com o pinguinho do diluente, ó. Pra ele ficar bem transparentezinho. Tintinha na ponta. Se eu quero aqui, ó. Eu posso fazer um biquinho, ó. Deixa eu fazer nessa, ó. Olha que legal. Ó. Posso fazer aqui um biquinho. Para dar mais leveza. E aí? Gostaram das folhas? Vamos. Para valer. Gente, e aí? Né? Qual o partido? E aí? Meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Quando vocês verem folha flor assim no início, a gente fica aperreado. Fica agoniado. Vamos lá. Vamos lembrar as nossas regras de folhas. Tá bom? Vamos lembrar. Embaixo de aurelinha, em cima de aurelinha, o que acontece? O que acontece? Rosângela, Maria e os demais? Sombra. Então, ó. Você já sabe que embaixo de todas essas aurelinhas, essas birimbelinhas, para falar uma forma mais, um linguajar mais direto, ele vai ter sombra, gente. Ó. Então, não se aperreie. Ó. Embaixo, aqui nessas partes, embaixo, sombra. Embaixo disso aqui, em cima, é sombra. Né? Então, então vocês já sabem aí, né? O caminho. Só marcar com o lápis, ó. Ah, professor, então eu já sei o que eu vou fazer. Ó. E aqui? A boca. O que é que tem nessa boca? Professor, aí tem a profundidade. Aí é a parte mais profunda da minha rosa. Eu já venho e já marco. Perceberam que vocês já sabem, já tem todas as informações, ó. Aqui, ó. Você vê uma birimbela dessa assim, ó. Como que faz, ó? Uma aurelinha dessa. Embaixo, sombra. E em cima, sombra. Embaixo dessa, sombra. E em cima, sombra. Tá vendo? É só marcar. E, aliás, aqui é uma folha, gente. Me perdoe. Deixa eu fazer logo ela, ó. Tá vendo que eu tô atrapalhado? Ó. Tá vendo que eu tô atrapalhado? Sombra aqui, né? Embaixo da pétala A gente coloca sombra Vou vir apenas com isquinha de branco Bem leve E vamos lá Você começa pétala por pétala e vai descendo Vamos aqui, vamos começar por essas Que está bem complicado Vou com o vermelho natal, se você não tem vai com o tomate Vermelho natal, branco e púrpura e vinho Vinho é a nossa sombra mais escura Aliás, eu vou, vamos direto nessa Vamos direto com o vinho Olha lá Preencho Vou deixando sempre elas por último Vou aqui, ó Vou preencher essa outra pétala Preste bem atenção, gente Livrando as Aurelinhas Vamos aqui pra essa Vocês vão ver como é fácil Essas rosas, gente Na verdade Elas são adaptação de tela, né? Na verdade a gente pinta muito essas rosas em tela Mas como a pintura em tecido evoluiu muito mesmo Trouxemos ela Olha, vamos pra essa Trouxemos elas Para o tecido E aí, professor? E agora? Vamos pegar o vinho Eu falei que vou fazer uma sombra mais escura Para definir bem Então a gente já pega aqui o vinho E já sabemos aonde é a sombra da pétala Pé de pétala Eu sei que aqui embaixo tem sombra Então aqui o pé da minha pétala E eu venho colocar a sombra Ó E aqui Pé de pétala Sombra Vem aqui e defino a minha pétala Essa aqui Pezinho de pétala Tem sombra Embaixo dessa orelhinha Também tem sombra Então Já Coloco Venho aqui, né? O pé da pétala também aqui Então a gente Tinta na ponta do pincel Ó Para vir pouca Eu venho colocando Fazendo a sombra Já vai separando Você já vai vendo Ela formando Ó Venho aqui no pé da pétala E coloco sombra A luz, gente Eu vou com branco E diluente O branco meio transparente Vou pegar aqui E colocar o diluente Que eu quero o branco bem ralinho Coloco o diluente E vou colocar o branco Mas pode ir com o branco normal Tá bom? Sem o diluente Quem não tiver Ó Porque deixa o branco mais ralinho Mais transparente Pronto Ó Como ele ficou bem molinho Bem ralinho Então fica ótimo Para você trabalhar E a onda A gente vai trabalhar com ele Eu não quero Que ele mostre Ser branco Eu quero aplicar ele E que ele não apareça Então eu venho aqui Ó Na minha ponta Da minha pétala Né? Ó como ele fica ralinho Ó Diluente Venho Tá? E dou aquela limpada Aquela mesclada aqui Ó Aonde não tocamos Sombra Livrando A sombra Faço aqui a união Olha aí Vamos lá Né? E aqui Também Aonde eu não toquei A minha sombra Colocar mais um pouquinho Venho aqui Ó Tá vendo? Eu uso o branco E ao mesmo tempo Não dá para perceber Que eu estou com ele Ó Se ficar assim Muito separado Do vinho Você limpa o pincel E vem Gente Ó Porque não pode ficar assim Tão separado Né? As cores Têm de trabalhar Em harmonia Em união Venho do meu Outro lado Você pode usar Até pincéis Aqui agora Mais macios Ó A união Pronto Perceberam que não Ó E já vai E aí você vai Formando ela Vermelho Natal Mas pode ser O vermelho Tomate Oi Boa noite Neuza E a todos aí Vamos lá Tomar Natal Vou vir para essa Ó E a gente percebe Que ela De alguma forma Está em cima Dessa Né? Tá com isso Em cima Tchau 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 Por nada Rita Pode perguntar Se tiver dúvida E o vinho Agora a gente Vem com o vinho Embaixo dessa Linha Né? Vai vir aqui A sombra Eu já vou colocar A sombra Nela toda Tá? Quando eu vim Pintar essa Já tem sombra Ó Coloca aqui Todo embaixo Da linha Né? Que é o pé Da pétala E essa parte E essa parte aqui Também é o que? Pé de pétala Ó Pé de pétala Tem Sombra A gente dá aqui Uma subida Para dar uma aprofundada Olha lá Tá vendo que não é difícil? E agora Onde é a luz? A luz aqui Onde a gente Não Né? Não tocamos Coisa Vem o primeiro Sempre na ponta Tinta na ponta Eu passo aqui Ó E vou Tirar esse excesso De branco Vou aqui Ó Apagar aqui Essa marca E venho descendo Um pouquinho Né? Nessa linha Lembra da linha A gente clareia ela Ó Olha aí Pronto Essa pétala Já está Pronta Vou dar só mais Uma clareada aqui Na ponta Com leveza Ó E apagando Venho na ponta Leveza E apago Ó A marcação Tá? Só para ela Dar Ficar mais gordinha As pontas Então você esfrega Olha bem Essa ponta Está sem volume Essa O que a gente faz aqui Para dar volume Nela Vem Esfrega Sentido reto E ela já dá Um volume Olha lá Essa aqui Ó Eu quero deixar ela Mais gorda Ó Venho Esfrego Ó Ela ficou Gordinha As pontas Então aprendam Essa técnica De rosa Essa aqui Vamos deixar ela Gordinha A ponta Que eu acho Muito bonitinha Ó Esfrega Deixa ela Gordinha Então a luz Vai deixar ela Gordinha Ó Aqui ó Vamos aqui Ó Ó Entenderam? Compreenderam? Como ficou mais Gordinho Né? Como se daqui Ó Como se daqui Até aqui Estivesse gordinho Vou pegar aqui Esquinha De tinta Desse coisa E vou fazer Uma textura Misturo com a Esquinha de branco Ó Misturei com a Esquinha de branco Eu venho Dar reflexo Bem pouquinho Cuidado Pra não pintar É a folha De 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 vermelho Gente Ó Venho aqui Dar um reflexo Mais aqui Nessa parte Clara Leve Entenderam? Com a sobra Da tinta Nessa de baixo Vou apenas Aqui ó Dar um leve toque Ó Sujo Apenas com o pincel Sujo Gente Que é só Uma queimada Ó Olha aqui Vamos dar um reflexo Aqui ó Pincel sujo Eu venho E aí Que tão achando Da aula Aí as vezes A pessoa vê a folha Diz Meu Deus Como foi feita Aquela folha Quantas cores Não gente Sobrou um pouquinho De tinta no pincel Ou na paleta Você pega ela suja Igual na tela Também É como eu digo São técnicas De telas Trazidas Para o tecido A gente pega Faz apenas Essa mesclagem O pessoal diz Ai meu Deus Como é Como é feita Como não é E aí Eu estou desvendando Para vocês Esses mistérios Os mistérios Da meia noite Vamos lá Ó Venho aqui Venho aqui Ó Vamos preencher Essa pétala Gente Então separe Essas Essas Aurelinhas Deixe elas Todas Todas Por último Tá bom Vamos aqui Preencher o meio Ó Separando aqui Elas Aí você percebe Que ela já Fica separado Porque já Tá aqui Com a sombra Dela Ó Que colocamos Né Então gente É isso Foquem na sombra Foquem na luz Que não vai ter Empecilho Para você Ou então Alguns truquezinhos Né Como esse De folha Mas aí São truques São técnicas Mais avançadas Vou até essa Até aqui Em cima É aurelinhas Ó Pronto E aí O que que a gente faz Né Vamos com sombra Regra de sombra Pé de pétala Vamos procurar Os pés das pétalas Essa aqui O pé dela Tá ali Já achei O pé dela Ó E sempre A gente sobe Um pouquinho Gente Sempre Dá uma subidinha Para aquele lado Ali da pétala Ó Faz a união Enquanto a tinta Tá fresca É bom você Trabalhar Ó Aqui em cima Sombra Sombra Né Vamos marcar Aqui Já vai marcar A sombra Dessas Aurelinhas Como eu chamo Gente o nome Não é aurelinha É o que chama Assim Porque é uma forma Mais fácil De decorar São pétalazinhas Não é mais Eu coloquei Aurelinha Para Ó Ó Em cima Embaixo Delas Eu coloco No pé Dessa pétala Sombra Então a gente Vem Coloca Sombra Essa parte aqui Praticamente Fica toda Escura Porque aqui É tudo Aurelinha Você já marca Tem aurelinha Aqui vem Essas aurelinhas Então você já Marca Para já Se livrando Delas Pega o Isquinha Do nosso Branco Vem aqui Um pouquinho Né Aqui embaixo Ó Respeitando a sombra Dá um leve toque Aqui é o copo Né Aquele copo Aqui é como se fosse Aquele copo Você vem Dá esse leve toque Aqui também Ó Só um leve toque E vou lá Para a minha pétala Ó Sigo ela Puxo logo Para baixo Aí depois Eu decido Se eu quero Deixar ela Mais gordinha Né Aí você Vem ó E vai Modelando Ela Venho aqui Ó Oi Se doca Se doca Perdeu O ônibus Aqui Vou dar Uma unida Né Para não Ficar Tintas Separadas Ó E vamos subindo Depois a gente volta Para elas Não se preocupa com elas Chega da agonia A gente vê tantas Mas calma Vamos lá Para o miolo Miolo é aqui Vem logo com o vinho E circula E circula Assiste do início Tá Se doca Ó Circula Porque aqui É a profundidade A parte mais funda Dela Né Isso aí vocês Já sabem A gente volta agora Com o vermelho Fazendo a união Use sempre Muita tinta Ó Preencher bem E venho Encher as pétalas Não é deixar Tinta É 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 Olha lá Olha que belezura E agora Você vai separar as pétalas Com um pouquinho de vinho E iluminar Não tem erro Vem aqui, mais um pouquinho Separa Esquinha do vinho Vem aqui Embaixo dessas linhas Separa elas Mas é gente É fácil É porque tudo Quando a gente Tudo a gente as vezes faz a dificuldade No inicio, mas depois Separo elas É verdade Aqui também Se você quiser até separar Esses Essas voltinhas Você pode já marcar com sombra Certo? Quantas voltas você for fazer Ó Aí vou pegar a luz Pega a luz Na pontinha desse pincel Vem Vem aqui Puxar pra baixo Puxar pra baixo Pouquíssima cor Ó Venho aqui Venho E puxo Também Tá? Nesse pincel Nesse pincel Se você quer dar uma viradinha também Nesses pezinhos aqui Você faz assim Ó Vem ao contrário Com o pincel ao contrário Ó E faz assim Vai Virando ele Ó Tá? Ó Ao contrário Aqui Tipo aqui Ó Se eu quero virar Eu venho ao contrário Ó Virando Tá bom? Aqui Se a gente quer virar Vem ao contrário Ó Tá vendo? Colocando a tinta ao contrário E ela vai virando Assim ao contrário Ó Vamos colocar outra aqui Ó Ó Ó Vou virar aqui Venho ao contrário Virando Virando Entenderam? Nelly Calma Nelly Ó Vamos aqui Venho aqui Um Ó Um Pouquíssima cor Um Aí vem Ó Não vou emendar Eu já vou passar outra aqui Ó Dois Pontinha de tinta Gente Dois Vou descer Três Vou vir novamente aqui Ó Fazendo um arco Ó Pontinha de tinta Um Marca aqui Dois Marca aqui Três Marca aqui Um Marca aqui Dois E venho Tá vendo? Tirar um pouquinho aqui do excesso Ó Pra não ficar muito marcada Ó Essa aqui eu vou fazer como se fosse descendo também Ó Viro a mão Viro a mão Olha bem Tô indo ao contrário Pra fazer como se fosse uma pétala voltando lá pra dentro Vendo? Então você vem com um pouquinho de tinta na ponta Ao contrário Pra dar a entender que é uma pétalazinha descendo Pronto Pronto Tá? Reforçar a sombra Embaixo delas e em cima dela Fazendo a conferência aqui, ó Aqui em cima sombra Né? Aqui em cima Aqui em cima dessa orelhinha ali É sombra Ó É, agora é as aurelas Vai de volta a boca, tá? Vamos lá Um pouquinho de tinta Ó Lembrando que o meu branco tá com diluente Por isso que ele tá assim tão transparente Ó Uma Duas Eita O pincel molhado O pincel molhou Aí ficou assim Ó Duas Três Aí vem o do outro lado São cinco Ó Duas Ó Uma Duas Três Aí uma Duas E aqui outra Tá? Ali eu coloquei o pincel molhado Ele não apareceu bem Vou retocar aqui Tira aqui um pouco do excesso Pronto Finalizamos a boca Agora só elas As aurelinhas Preencho Vamos começar Por essas Ela já tá com sombra embaixo Em cima, gente Coisa mais fácil Ó Pronto Pronto Vamos com essa Depois a gente finaliza aquelas três lá Já venho com o branco Não vou mais trabalhar com cor nelas Venho com o branco Pontinha do pincel Ó Não precisa ser aqueles pincéis mole Eu nunca aprendi a fazer com aqueles pincéis mole Pra ser Bem verdadeiro Ó E sigo aqui ela Ó Tá? Aí sempre a gente dá mais uma ida até o meio Delas Ó Sempre você passa com a luz dela, tá? Ó Puxa Vamos aqui Ó Puxa 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 Preencher agora os demais. Volta apagando, ali eu peguei, o pincel estava um pouco úmido. Aí eu volto retocando as pontas, tintinha na ponta, vamos lá. Tinta na ponta do pincel. A gente esfrega só a ponta. Ao contrário, né? Eu estou indo ao contrário. O pincel assim, pontinha do pincel. E eu venho ralando, fazendo essas aurelinhas. Sempre maior, gente. Sempre maior que ela. Para que tenha um conectivo com as outras partes. Aí você querendo retocar as suas luzes. Cuidado para não ficar muito branco. Se estiver muito seco, é melhor não retocar. Então, vamos lá. Vou colocar um toque Eu achei esse lado ali tão Pouca coisa Vou colocar um leve toque aqui Obrigado Vamos lá, um pouquinho de branco Aqui, bem pouquinho Olha lá Pessoal Eu vou fazer assim Pra não ficar muita informação E também pra não ficar muito distante Essa aqui Eu vou deixar ele Pra gente terminar ele no sábado Cedo Tá? No sábado É... Umas cinco horas Tá bom? Quem não puder assistir no sábado E não vai contar como aula Certo? Só pra gente terminar ele em paz Com o tempo Pra não ficar muita informação Senão vai acabar vocês Não conseguindo absorver Tá certo? Então sábado eu tenho aula Umas seis e meia Aí umas cinco horas A gente faz Essa aqui Tá bom? Eu vou trabalhar E ensinar vocês Como fazer esses botões Virado Aí não conta como uma aula Tá certo? Pra não ficar também Não muito cansativo Nem pra mim Nem para vocês E aí pessoal Gostaram da aula? Aprendeu Nelly? Não é tão difícil Trabalhem Uma por uma A técnicazinha De virar o bico Isso Dete Isso Cinco da tarde Tá bom? Aí a gente pega de cinco Vai até umas seis horas Cinco, cinco e meia Quando eu for iniciar Eu aviso Aí não conta como aula Tá bom? Obrigado Obrigado pessoal Vai tentar nada Vão conseguir Em nome de Jesus Lembre-se Pessoal Pra quem tem dificuldade Tá? Quem tem dificuldade Em É Em É Andar com o pincel Nem tente Com esses mole Que não vai dar certo Tá? Não vai dar certo Ali é pra quem já tem Aquelas técnicas Desenvolveu com eles Pega o diluente Passe o diluente Naquela pétala Que vai trabalhando Que você vai Ter mais facilidade Que bom Rosa Que vocês gostaram Deus abençoe A todos Repito Gilda Foi Vermelho Vamos lá pessoal Repetindo aqui as cores Vermelho Natal Vermelho Natal Branco E vinho Vermelho Natal Branco E vinho Para as folhas Verde seco Verde seco Branco E Verde pinheiro Verde seco Branco E verde pinheiro Depois de pintar Outra dicasinha Aqui Rapidão Espero que ninguém Tinha saído Depois de pintado Assim Se você quiser Por exemplo Separar mais Aqui essa folha Você pode pegar O próprio verde pinheiro Ela mais sequinha E ainda causar Mais Deixa eu ver Se ele abre aqui Mais uma sombra Para separar Mas é caso Queira As vezes a pessoa Ó Aqui Caso a pessoa Queira separar Mais Vem por baixo E separa Mais um pouquinho Dando profundidade Com muito cuidado Vem aplicando Uma sombra Mais profunda E cuidado também Com a união Fiquem todos Com Deus Até a nossa Próxima aula Próxima aula Próxima aula Próxima aula Próxima aula